E aí, segunda série, tudo bem? Dando continuidade aos módulos de Química 1. Esse módulo é o módulo 6, que é sobre hidrocarbonetos ainda, né? Continuando os assuntos de hidrocarbonetos. Esse módulo fala mais sobre ramificações. Ramificações mais específicas, com nomes mais específicos. Aqui eu separei dois exemplos, né? Alguns exemplos de cada tópico, para não ficar tão maçante para vocês. O primeiro tópico é o ISO. O ISO vai ter essa característica, como se fosse um Y. Eu vou ter esse carbono ligado à cadeia principal, e nas suas pontas ele vai ser como se fosse um V ou um Y. Eu vou ter esse CH3 e esse CH3 nas duas pontas desse carbono. Aqui também é um ISO, certo? Também eu vou ter CH3 e CH3 nas duas pontas. Só que em cima eu tenho o quê? Outro carbono, tá? Não necessariamente ele vai ser ligado diretamente à cadeia principal. Ele pode ter outros carbonos na sua ramificação, tá? E lembrando que temos que contar as quantidades de carbonos. Aqui no primeiro exemplo, temos três carbonos. Então, fica isoprop de três carbonos e o de ramificação, ficando isopropil, certo? E aqui no segundo exemplo, temos um, dois, três, quatro carbonos. Então, isobutil, certo? Próximo, sec. O sec, ele vai ter essa característica. Eu vou ter esse carbono ligado à cadeia principal. E sempre na ponta vai ter um CH3. Sempre em uma ponta vai ter o CH3. E aqui, a continuidade de outros carbonos. Por exemplo, eu coloquei esse aqui que é o secbutil. Eu tenho um, dois, três, quatro carbonos. Só que eu tenho o quê? Um CH3. Como se fosse um metil, né? Mas aqui é um CH3 mais um, dois, três carbonos. O próximo é o sec. Como é que a gente identifica o sec? O sec, ele vai ter essa característica, né? Aqui eu também tenho a cadeia principal. E essa aqui é a ramificação circulada. O sec, ele vai ter sempre um CH3 na sua ponta. Um único CH3 na ponta. E o resto da cadeia dessa ramificação, tá? Aqui, no caso, eu tenho um, dois, três, quatro carbonos ao todo. Ficando secbutil. Aqui, novamente, eu tenho um sec. Esse carbono ligado à cadeia principal. E na sua ponta, um único CH3. E aqui, o resto da cadeia. Somando tudo. Um, dois, três, quatro, cinco carbonos. Então, secpentil. Certo? Próximo, que é o terc. O terc é o famoso pé de galinha. A gente fala que é o pé de galinha, tá? Eu vou ter também aqui a cadeia principal. E essa ramificação circulada, eu vou ter essa característica. Esse carbono, ele vai estar ligado a mais três carbonos. A três CH3. Eu tenho um CH3 aqui, um CH3 aqui e outro CH3. Então, fica terc, um, dois, três, quatro, buti, de quatro carbonos. E o terc, butil. Certo? Aqui, o outro exemplo. Eu posso ter o pé de galinha. Só que, em uma das pontas, eu posso ter uma continuidade de carbonos. Aqui, no caso, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco. Eu poderia puxar mais um aqui, aí ficaria seis e outro sete. Certo? Ficando terc, pentil aqui, né? No caso, um, dois, três, quatro, cinco. Mas, tem esse formato de pé de galinha. Ok? Próximo. O próximo é o Nel. O Nel, ele tem esse formato de cruz. Vocês conseguem ver também? Aqui, eu tenho um, dois, três, quatro carbonos ligados. Eu tenho um carbono central quaternário, tá? Essa é uma característica da ramificação Nel, tá? Eu tenho a cadeia principal e essa ramificação vai ser um formato de cruz. Parecendo uma cruz, certo? E aqui, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco carbonos. Fica Nel, pentil. Certo? O próximo aqui é a ramificação com nomes próprios, tá? Ele vai ter um único nome. Aqui, o primeiro exemplo é o vinil, tá? O vinil, ele vai ser parecido com o etil. Só que, é um etil com uma dupla ligação, tá? Aqui, eu também tenho a cadeia principal e essa ramificação circulada, que é o vinil, tá? Ele vai ter essa estrutura. Eu vou ter um etil, como se fosse um etil, só que com uma dupla ligação, que é o vinil, tá? Ele só tem esse nome. Aqui, eu tenho um benzeno ligado a um, uma ramificação vinil, que também é o quê? Um, dois carbonos, né? Só que, nesse carbono, eu tenho o quê? Uma dupla ligação. O próximo é o elil. O elil, ele é parecido com o vinil. Só que, eu vou ter o quê? Três carbonos. Três carbonos seria o quê? Seria o quê? O propil, né? Só que, aqui, eu tenho uma dupla ligação, que é a característica, que é a estrutura do elil. Ok? Próximo são as nomenclaturas de ramificações insaturadas. Como que vamos nomear uma cadeia insaturada com ramificação insaturada? Começando contando a cadeia principal, né? Numerando a cadeia principal. Aqui, a ordem de prioridade é a dupla ligação. Então, temos que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos na cadeia principal. E, o que sobrou foi a ramificação, certo? Contando também. 1, 2, 3 e 4. Se é 4, é boot, certo? Só que, eu tenho o quê? Uma insaturação. Eu tenho uma dupla ligação. Como a gente nomeia a dupla ligação? Simples ligação, o quê? An, dupla em e tripla in. Então, aqui, no caso, é o em, porque isso é uma dupla ligação. Então, boot, em, il, de ramificação. E fica boot e nil, certo? E a cadeia principal, se é 9, é nona. Temos insaturação, né? Dupla ligação no carbono 1 e no carbono 8. Então, fica de, em, no, né? Ou de hidrocarboneto. Então, o nome do composto completo vai ser o quê? 5, porque minha ramificação vai estar no carbono 5. Buti. Buti, da quantidade de carbonos da ramificação. Enil. Nona. 1,8 de eno. Ok? O próximo é a posição no anel benzênico, né? Os anéis benzênicos também apresentam ramificações. E como que a gente vai dar nome a essas ramificações presentes no benzeno? Primeiro, a gente tem que ver o menor índice de numeração. O que seria isso? É, as ramificações têm que ter o menor número possível, tá? E, o próximo é começar pela menor ramificação, né? Aqui, no caso, a menor ramificação é o metil. Eu tenho o metil, metil e etil. Então, o metil tem a ordem de prioridade, né? Tem a sua... Tem o seu menor número. E o sentido horário e anti-horário, né? Independente da... Da posição dele, eu posso começar ou pelo horário ou pelo anti-horário. Mas, sempre respeitando essa ordem de prioridade. As ramificações têm que ter o menor número de índice. Outro método de nomear as ramificações do benzeno é pelo orto, meta e para. Só que, nesse caso, eu só vou ter duas ramificações, tá? Eu vou ter só duas posições. Se eu tiver mais de duas, aí a gente faz pela numeração. Mas, se tiver só duas, a gente pode usar ou numeração ou orto, meta e para, tá? Como é que é isso? Eu vou ter sempre uma ramificação como referência. E, dependendo de onde está as outras, a outra ramificação, a outra posição de ramificação, eu vou ter o nome. Por exemplo, se eu tiver um metil aqui e outro aqui, ele vai estar na posição orto. Se eu tiver um metil aqui e um aqui, ele está na posição meta. Ou, se eu tiver aqui, para. Aqui também, né? Se eu tiver ao contrário, meta ou orto, né? Se eu tiver nessa posição aqui, orto. Nessa aqui, meta. E, por último, para. Aqui eu coloquei o exemplo de um benzeno com duas ramificações, tá? Não, sinceramente, precisa ser iguais. Podem ser diferentes, tá? Aqui, a ordem de prioridade vai ser o menor, como sempre. Vai ser a menor ramificação. Então, aqui vai ser o meu referencial. E o outro vai ser a posição, né? Para a gente identificar a posição. E ele vai estar o quê? Na posição meta. Aqui seria orto. Aqui seria meta, né? Que aqui, no caso, vai ser meta. E aqui, se ele tivesse aqui, seria para. Como é que a gente vai dar a nomenclatura? Vai ser meta, etil, né? Porque o etil está na posição meta. Etil, né? Que é o meu referencial benzeno. Ou pode também enumerar, né? Vai depender da questão. Se a questão for de múltiplo escolha e estiver nesse tipo de nomenclatura, né? Vai variar. E podemos também enumerar. Que é o 3, né? Seria aqui 1, né? 2 e 3. Então, ficaria 3 etil 1 metil benzeno, tá? Pode ser das duas formas. Também temos as ramificações no naftaleno, tá? Podemos fazer por numeração, alfa e beta, tá? Pode ser das duas formas. E aqui, para enumerar o naftaleno, a gente sempre começa pelo externo. A parte condensada, que é a parte onde liga os dois benzenos, a gente não conta, tá? A numeração deve ser feita perto da condensação. O que seria isso? Tá vendo esses carbonos sinalizados em verde? São eles que vão dar início à numeração. Aqui, no caso, eu tenho o quê? Uma ramificação, certo? Que é um metil. Então, ele vai ter a ordem de prioridade. A gente pode começar, né? A gente deve começar por aqui. Então, ficando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, certo? E como é que a gente vai dar o nome para ele? 2 metil, né? Porque eu tenho um metil na posição 2, naftaleno. Assim, tá? E sempre vai rotacionar longe da condensação também, tá? Então, eu não posso fazer 1, 2, né? Eu não posso passar pela condensação. É sempre longe da condensação. Sempre nesse sentido. Longe. Longe dele. Outro método também é o alfa e o beta, tá? Aqui, os da ponta, né? Esses que são próximos à condensação serão os alfa. E os distantes, que são esses da ponta externa, são os beta, tá? Aqui eu tenho um exemplo, o mesmo exemplo que eu coloquei aqui para a numeração. Aqui ele vai estar o quê? Na posição beta, né? Esse metil, então vai ser beta, metil, naftaleno. Assim, tranquilo. Também podemos ter anéis aromáticos como ramificação, né? Tendo uma cadeia principal e o anel benzênico, né? O benzeno sendo uma ramificação, tá? E cada ramificação de benzeno terá um nome específico. Aqui, no caso, eu tenho um benzeno ligado diretamente a essa cadeia carbônica, né? Essa cadeia principal. E o nome dele será fenil, tá? Esse é o único nome dele. O outro, se estiver distante, esse aqui está distante da cadeia principal. Ele não está ligado diretamente à cadeia principal. Então, ele vai ser o benzil, tá? Veja a grande diferença dos dois. Esse está ligado diretamente à cadeia principal e esse não está ligado diretamente. O benzeno não está ligado diretamente. Dando o nome dele de benzil e esse de fenil. Temos também o toluil. O toluil, ele vai ter o quê? O benzeno. E o benzeno vai ter o quê? Um CH3 ligado a ele, né? Que é o metil. E ele vai estar o quê? Na posição meta, né? Aqui vai ser o meu referencial. Referencial. E aqui, ele está na posição meta, né? Aqui é orto, meta. Se tivesse aqui, seria para. A gente também coloca esse M. Não precisa colocar escrito meta. Pode colocar só o M simbolizando que ele está na posição meta, tá? Então, M toluil. Certo? Aqui temos dois exercícios da apostila de vocês. Os conceituais. Número 2 e número 3, tá? Vocês podem acompanhar na apostila também. Número 2. Observe os compostos a seguir e nomeie-os de acordo com a nomenclatura da IUPAC. Como é que a gente começa a nomear um hidrocarboneto? A gente sempre precisa ver as ordens de prioridade. Se tem ramificação, se tem insaturação, né? Que é a dupla ligação ou a tripla ligação, que é por onde a gente pode começar, tá? Já aqui, a gente só tem ligações simples, né? Então, a gente tenta aproveitar o máximo de carbonos em sequência. Aqui temos um, dois, três, quatro, cinco, seis carbonos e o que restar é a ramificação, certo? As ramificações estão na posição 3 e 4, né? Eu tenho o quê? Um CH3. Um CH3 é o met, né? Só tem um carbono. Então, metil. Então, 3,4-dimetil. A gente sempre tem que colocar a quantidade, esse di por ter 2. Se tivesse 3, seria trimetil, certo? E hexi, por ser seis carbonos. ã, só ligações simples. E ou no final, por ser um hidrocarboneto, certo? Aqui temos o outro exemplo, né? E temos uma tripla ligação, no caso. E a ramificação do fenil. Então, a gente começa por aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis também, né? Tendo seis carbonos na cadeia principal. E o que sobrou foi o fenil, que é a ramificação, certo? Então, dois fenil, né? Que o fenil está na posição 2. Exi, por ser seis carbonos na cadeia principal. Esse 3 é a posição da minha insaturação, né? Que é a minha tripla. In, por ser tripla. E o, no final, por ser um hidrocarboneto. Ok? Número 3. A partir da nomenclatura dos compostos a seguir, ilustre suas fórmulas estruturais. Aqui vai ser ao contrário, né? Aqui a gente deu o nome. E aqui ele deu o nome, a gente precisa, o quê? Desenhar as estruturas, tá? Aqui ele deu 1,2,4 trimetilbenzeno. Se tem benzeno, a gente já começa a desenhar o benzeno, tá? Eu sempre dou a dica se quando tem o benzeno como cadeia principal, a gente já desenha o benzeno. Trimetil, então eu tenho o quê? 3 metis, certo? E quais posições? Na posição 1, 2 e 4. Então, aqui, posição 1, 2, aqui é 3, aqui é o 4. Então, posição 1, 2 e 4, certo? E aqui, orto, dietilbenzeno, novamente benzeno. Então, a gente desenha o benzeno e eu tenho o dietil na posição o quê? Orto. Então, aqui vai ser o meu referencial, né? Aqui vai ser o meu etil e o outro etil na posição orto, certo? Aqui, para, divenil, benzeno. Novamente, o benzeno. Só que quais são as ramificações? É o venil. O venil, eu tenho 2, né? Que é o di. Então, ele vai ter um como referencial e o outro na posição para, certo? Aqui seria orto, aqui seria meta, então aqui para. Então, 2, divenil, benzeno. E, para fechar, temos aqui o beta-metil-nafitaleno, que é o quê? 2 benzenos o quê? Condensado, certo? E aqui, colocando na posição beta, né? Aqui seria beta. Se fosse alfa, a gente colocaria aqui, né? Ou aqui, certo? Ok, meninos? Espero que tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, a gente pode tirar nas aulas ao vivo, ok? Até a próxima.